Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera, galera esse item já está disponível agora com 4 mil cópias, beleza? Galera, criei um canal no zap, quem quiser entrar lá, link do canal, comentário fixado, descrição do vídeo, beleza? Só canal de notificação. Galera, esse fone tá disponível pra pegar ele nesse mapa, vou tá entrando aqui no mapa e vou tá explicando o que tem que fazer, beleza? Pessoal, nós tá no jogo, primeiramente eu quero agradecer a galera que sempre deixa o like aí no vídeo, muito obrigado a todos pelo like, mas se você não deixou o like ainda, galera, deixa o like aí, porque o like é de graça, galera, incentivo tá aqui, trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Pessoal, que é o seguinte ó, o item está aqui, o item acabou de chegar, beleza? Você vai clicar aqui, e aqui é duas missão, você vai ter que tá completando o vestido no laboratório e tá coletando 1750 carretel de linha, você vai ter que clicar aqui e começar, aí vai ficar assim ó, tá vendo? O desafio vai aparecer lá em cima, tá vendo? Ó, tá aqui o desafio, quando você completar vai assinar lá aqui, aí você vai vir aqui ó, os carretel é esse daqui galera, é só clicar aqui e pegar, beleza? Olha lá, tá contando lá, beleza? Aqui galera, você vai pular aqui ó, você tem que pular aqui ó, aqui é o laboratório, tá vendo? Você vai ter que tá vindo aqui ó, laboratório, você já viu como que pega ali a segunda missão, facinho, laboratório é aqui, tá vendo lá? Laboratório de padrões, vocês vão entrar aqui, beleza? Vai precisar de carretel galera, então foca primeiro em pegar os carretel que você precisa de mil carretel, senão você não consegue fazer a missão do vestido aqui, tá vendo? O vestido tá aqui ó, esse é o vestido, beleza? Quando você tiver os carretel, você vai apertar aqui e tá desbloqueando, e você vai fazer o vestido, é bem facinho galera, você vai criar a roupa lá, é só colocar ali duas ou três partes ali, se eu não me engano, aí você faz o vestido, completando o vestido, vai completar a missão, e você coletando os carretel, completa a segunda, aí é só você clicar aqui ó, Vim aqui, vai tá liberando o botão, e vocês resgatam o item, beleza pessoal? É isso que vocês tem que fazer, pra tentar ganhar esse item, esse aqui ainda tá disponível ó, dá pra pegar também, esse aqui é só fazer lá o parkour lá, level 3, facinho, e pegar 1250 moedas também, se você não pegou ainda tem chance de pegar, tem mil e poucas cópias aí, beleza pessoal? Então é isso, todos os links vão estar na descrição desse vídeo, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!